Palmito recheado, bem descomplicado de fazer, no forno da sua casa. E aí pessoal, hoje eu vou fazer um prato muito tradicional aqui da minha cidade, palmito recheado. Mas eu não vou fazer ele com palmito em conserve, igual é mais comum da gente ver. Eu vou usar o palmito in natura e vou fazer ele com filé mignon e um creme branco delicioso. Diferente do palmito em conserve, que já é macio e pronto para o consumo, o palmito in natura ainda requer uma cocção para amolecer. E eu vou cozinhar esse palmito usando o aça rápido da vida, dentro do forno, temperado com azeite e sal. Eu coloco os palmitos dentro do saquinho. E tempero com azeite e sal. Aí eu fecho com a cinta que vem dentro da embalagem. Levo ao forno a 220 graus por 30 minutos. Enquanto o palmito aça ali no forno, eu vou começar a preparar o recheio ou cobertura desse palmito. Primeiro, eu começo com a carne. Aqueço a panela, coloco a manteiga para derreter e um pouco de azeite, só para ela não queimar. Enquanto ela vai derretendo, eu corto o filé mignon. Estiro o estrogonofe, mas você pode picar do tamanho que você quiser. Eu gosto deles um pouco maior, para comer uns pedaços bem generosos. Assim que a manteiga derreter e ficar quente, eu coloco o filé mignon para fritar. Misturo bem na manteiga. Eu não vou usar sal. Eu vou temperar com um pouco de shoyu e molho inglês. E vocês estão vendo que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque para essa receita, eu não preciso ficar esperando uma parte ficar pronta para começar a outra. Então, enquanto o palmito aça no forno, a carne vai fritando aqui na panela, eu começo o molho branco. Eu coloco primeiro manteiga na panela. Depois que ela derreter, eu coloco a cebola. Entro com o creme de leite fresco. E duas folhas de louro. Tempero com um pouco de sal e bastante noz moscada. Entro com um pouco de parmesão, para ficar mais saboroso. Agora eu coloco um pouco de gorgonzola na carne. Depois de 30 minutos, deu tempo de eu deixar pronto o filé mignon, o creme branco e o palmito ficou pronto, bem macio. Agora eu vou montar o prato e voltar para o forno, só para gratinar. Eu corto os palmitos ao meio. Na assadeira, primeiro eu coloco um pouco de creme branco. Os palmitos por cima. E uma camada de carne. Coloco bastante requeijão cremoso. Mais uma camada de molho branco. E finalizo com bastante parmesão. Vocês viram que foi tudo muito rápido. Agora eu vou partir para a última etapa da receita. Que é levar a assadeira para o forno de novo, para aquecer todos os ingredientes juntos e gratinar o parmesão. E agora que está tudo pronto, eu vou montar meu prato e provar para ver como é que ficou. E aí 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 E aí